Terra firma, olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society, eu vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, vir fazer parte da comunidade Terra Firma e se tornar um cidadão Terra Firmeza, e hoje no Eu Recomendo... Mas... Ai, 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 vamos arrumar tacos, 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 bonitos, bonitos, vamos arrumar uma confusão aqui, ou não, né? Porque eu andei vendo aí, tem muita gente que concordou com a visão que eu tive aqui. Eu vou falar da série O Diabo em Ohio, que estreou na Netflix, tá? Ele é... Foi agora em 2022, ela tem oito episódios, ela fala de uma... Ela vai ter a Emily Dechanel, que é a doutora Suzane, A Shari Adonso, que é a Julius Maas, A Madeleine Arthur, que é a May, que é uma personagem que vai dando uma raiva dela. Aliás, você vai pegando uma raiva de quase todo mundo nesse seriado aqui. O Sam Jagger, que é o Peter, que é o pai da família, o Adrian Betani, que é o Detetive Lopes, que é o Henry Cavill do Shopee, A Aisha Newton, tem uns personagens, tem uma galera aí, você dá uma olhadinha aí. O que que acontece? Esse O Diabo em Ohio, ele vai contar a história de uma menina que faz parte de uma comunidade amonita, tipo uma linha radical, assim, de evangélicos que vivem de maneira reclusa, né? Como se fosse um emish, como se fosse um grupo de mormons, assim, que vão viver a parte da nossa sociedade. E eles têm o credo, eles acreditam que a vida e a força da vida e as benesses da vida são dadas por Lúcifer, pelo Morning Star, pela estrela da manhã. Então eles são adoradores do Diabo. E eles acreditam que de tempos em tempos, eles têm que fazer uma oferenda para o Diabo, de épocas em épocas, para eles serem abençoados, eles vão fazer a oferenda para o Diabo. E essa oferenda vai ser a personagem da May. E aí, essa série, quando você para para analisar, depois que acabou, ela até tem elementos muito interessantes, mas que foram muito mal desenvolvidos nela. Ela começa de uma maneira muito legal, então você encontra essa personagem da May, que lembra muito a Carrie, a estranha, tanto que tem um episódio de Halloween, que ela vai fantasiada de Carrie, a estranha, deixar bem claro, tem a cena do baile, por exemplo. Então o fio condutor da personagem da May, muitas vezes lembra a personagem da Carrie, qualquer uma das 77 versões, das três versões que você tem da Carrie, a estranha. Mas o que acontece? A Suzane, que é a psicóloga... Então eles vão encontrar a May, fugindo, e ela vai parar no hospital, onde está a Suzane, que trabalha lá, que é uma psicanalista, né? E ela é psicanalista, atendente, faz da bênção, sei lá. Que ela é uma menina que você vê que ela fugiu dessa comunidade, e o que chama a atenção é que ela está com um peitagrama gigante entalhado nas costas, assim. E aí a Suzane também tem uma cicatriz no pulso, né? Inclusive eu e a Laís, quando terminou o seriado, a gente assistiu ontem, a gente ficou naquela, assim, pô... Porque... Então a Suzane, como a Suzane sofreu violência, e aí durante o seriado você vai entender que ela sofreu violência do padrasto, e ela tem uma marca no pulso de algema, e a May também tem essa marca. Então ela cria essa identidade, ela vê que é uma menina que sofreu, só que a gente ficou entendendo que ela seria uma amonita também, ou seja, que ela teria vindo de uma comunidade dessa. Mais pra frente, pelo menos o que o seriado mostrou, ela tinha um pai abusivo, né? E ela vai ter o trauma dela. Qual é o problema dessa série? Ela lança muitos índices, que não dão em lugar nenhum. Por exemplo, esse índice dela, dela ter o lance da cicatriz, que é igual da menina, então você imagina que ela vai ter uma relação de ter sido uma vítima igual a menina, mas uma vítima dentro desse culto. E na verdade são histórias diferentes, pelo menos aparentemente. Eu acho, particularmente, e foi a minha impressão, que esse seriado atira pra muitos lados, e ele fecha essas intenções de desdobramento dos plots propostos de uma maneira muito simplista. Então acaba meio assim... É uma série que ela começa interessante, mas ela vai ficando meio marreta conforme os episódios. Algumas interpretações que, pra mim, particularmente, deixaram muito a desejar. Personagens estão bem. A May, que é a Madeline Arthur, e a Sharla Dawson. Eu acho que são as duas meninas que vão ter uma relação legal. E a menininha lá, que é a filha chatinha, mas que é interessante também no seriado, que é uma menina que é adotada. Então é uma família que já tinha o hábito de adotar crianças, e aí a Suzane leva a May pra morar na casa dela. E aí eu acho que é o segundo plot twist, que na verdade virou o plot twist central da série. Que a May, ela quer tomar o lugar da filha, que é a Jules, a Juju. Então elas têm a mesma idade, uma loira e a outra de cabelos pretos. E a May começa a fazer um processo meio do cuco, que é empurrar o ovo do filho original e tomar o lugar dele pra ser criado pela ave, pela mãe. Então ela começa a querer ocupar o lugar principalmente da Juju, que seria a menina referente a ela. Aí você tem aqueles dramas estudantis, aquela coisa assim de tipo a vida difícil do jovem americano numa escola, o bullying, eu quero ser reconhecido, eu quero ser conhecido, eu preciso ser popular. A irmã dela que é popular... Aí tem um plot da irmã dela, por exemplo, que é a personagem da Ellen, que ela namora o cara, mas ela é bissexual ou gay, ela é apaixonada por outra menina, que fica uma coisa meio assim... Não precisava estar lá na série, não pela questão, mas é assim, pra você desenvolver uma narrativa que ficou resolvida de uma maneira porca. assim, então não precisava ter jogado... Há uma grande... Eu vejo uma grande eloquência de quem bolou essa série, porque quis colocar muitas questões para serem desenvolvidas em outras temporadas, e talvez não tenha outra temporada, porque a crítica meio que massacrou essa série aí, e eu concordo com muita coisa que foi dita assim. Só que o plot da síndrome de Cuco é muito legal. E aí você tem essa coisa dessa seita deles, que é simbolizado por um corvo e tal, que também você fica naquela. É uma coisa... Porque uma coisa que essa série deixou o tempo todo, e que no final ela deixa um gosto meio agridoce, assim, no final dela, apontou-se muito para o sobrenatural, e talvez o sobrenatural não estivesse lá em nenhum momento. Por exemplo, o pai dessa família, você fica naquela dúvida, será que ele é o cara que está desde 1922, quando aparece o primeiro cara que vai fazer essa relação do Estrela da Manhã do Lúcifer para a salvação dele através do sofrimento, que é quando ele enterra a mulher dele, a mulher e a filha, ou são gerações diferentes? Você entendeu? Então tem muita história acontecendo que acaba não sendo resolvida de uma maneira interessante. Mas é interessante, por exemplo, por que eu vou dizer que a May é uma grande atriz? Você pega o ódio dela, porque ela vai conseguindo fazer, você vai percebendo que ela está tentando tomar o lugar da Juju, e como que ela vai conspirando em relação a isso. E dê uma olhadinha no final lá, porque ela vai apontar nesse sentido, que vai ter o final, é muito, muito, muito legal. Eu não vou falar aqui, eu vou esperar que vocês assistam a série e comentem, que talvez a gente possa fazer um vídeo futuramente falando mais detalhadamente sobre esses aspectos que vão ter dentro da série, assim, desenvolver melhor essa questão. Tem as questões psicanalíticas, aí a mesma coisa, a história da Susana, eles apontaram grandes histórias que acabaram não se resolvendo, ou se resolveram de uma maneira muito simplista, assim, o detetive lá, o que veio de Chicago, que não sei o quê, e ao mesmo tempo você tem umas coisas muito óbvias para resolver, assim, de uma maneira simplista, de novo, como eu falei, aí você tem o cara lá que ele é o Henry Cavill do Shopee, meu, o cara, você olha para ele, os caras pegaram e fizeram o personagem bem do Henry Cavill, o modo como ele resolve as situações, as investigações, é uma cidade desse tamanho, como se tivesse um monte de crime acontecendo lá, então poderia ter sido o melhor desenvolvido, ela tem ideias muito boas que foram muito mal desenvolvidas dentro dessa ideia da simbologia, e no final você fica naquela, tinha uma coisa mística, tinha uma coisa mágica, tinha uma coisa do diabo mesmo, ou é uma questão psicanalítica de interpretação disso, então eu acho que essa série fica meio perdida no meio dessas discussões aí, beleza? Por isso que eu recomendo, mas o Diabo e o Raio. Vamos dar uma olhadinha no poema de hoje, mas vale a pena dar assistido, episódios de 40 anos, é típica série assim, tipo Green, Lucifer, de passar na... você preencher uma grade assim, é legal, vale a pena assistir, mas não é o que vai salvar assim, de novo, ela tinha ótimas ideias, a gente assistiu numa grande expectativa, o primeiro e o segundo episódio são interessantes, eles vão apontando ideias muito boas, mas que vão, se resolvendo de uma maneira meio tosca, umas interpretações assim que ficaram a desejar também, o pai da família, meu, e a Suzane concorrendo com a Winona Ryder como a pior mãe do mundo, os filhos dela com um monte de problemas, resolveu um monte de coisa, e ela atrás da May, na verdade, você vai entender que ela se vê na May, no final ela vai começar a fazer terapia pra poder meio que explicar também, pra ficar bem claro assim, porque, às vezes dá a impressão que a gente é muito burro, assim, pro pessoal que escreve algumas séries, porque tem umas resoluções muito simplistas, assim, muito óbvias, né, em que essa série podia ter desenvolvido de uma maneira melhor. Poema de hoje, entre anjos e demônios, que é a grande discussão deles, é muito legal, tem algumas cenas muito interessantes, a May, quando ela chega, que ela vai ficar na casa da Suzane, né, e aí eles vão jantar a primeira vez, ela fala assim, e eles já vão comer, você vê que eles não têm o hábito, né, de, são religiosos, e a May fala assim, vocês não vão fazer oração? Aí, eles, ah, então vamos, né, aí faça você, então, e ela começa, ah, eu agradeço por esse alimento, o senhor Lúcifer e o diabo, esse vídeo, a galera fica olhando pra assim, caralho, essa cena é muito legal, assim, então tem umas coisas que meio lembram, a gente tava conversando, eu e a Laís, lembram um pouco a Sabrina, assim, né, aquela coisa de normalizar, porque é interessante, e que ficou muito mal desenvolvido, é, que poderia ter sido aprofundado de uma maneira melhor, e essa série, ela terminou de um jeito que ela meio que não resolveu um monte de coisa, e que ela tá apontando pra uma segunda temporada que pode ser que não exista, né, então fica essa coisa meio marreta, tem um cara falando junto comigo aqui agora, e eu vou ficar falando junto com ele, pra poder encobrir essa barulheira que tá aqui, então, o problema foi esse, assim, mas ela tinha umas ideias legais, assim, o lance dela, na, na, nos bares, então tem umas coisas, assim, muito clichê de série, assim, que meio que, dá uma cansada, Entre Anjos e Demônios, a bondade falsamente altruísta dos anjos e a maldade deliciosamente admirada dos demônios, espelham apenas os anseios sublimados de uma humanidade que evolui, vote, 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 vamos voltar, volte, volte, e vote, vote, entre anjos e demônios, a bondade falsamente altruísta dos anjos e a maldade deliciosamente admirada dos demônios, espelham apenas os anseios sublimados de uma humanidade que evoluiu para poder arrumar boas desculpas para justificar, para poder, para poder arrumar boas desculpas a justificar as suas escolhas, se eximindo de uma culpa que nunca teria existido se não fosse essa maldita consciência de que nunca estamos sozinhos, pois tudo que vemos e vivemos só pode existir se o outro ser pensante validar isso tudo com a sua aprovação ou reprova, e assim podermos saborear o verdadeiro céu ou inferno que existe apenas dentro de nós. Se eu for ateu, esse meu ateísmo ele só ecoa no outro ateu, ou as pessoas que creem elas vão querer me convencer disso, e eu não vou encontrar eco a não ser em outra pessoa que seja ateu. E aqui é muito louco esse lance, então eles se identificam numa comunidade em que o Salvador é Lúcifer. Existe uma teoria de um grupo que a Bíblia teria sido escrita pelo diabo e não por Deus, porque ela propõe, por exemplo, essa ideia católica, cristã, e depois das igrejas evangélicas, que a ideia da Bíblia, por exemplo, é suprimir todos os prazeres. E quem estaria fazendo isso? Quem estaria tirando o deleite da vida da gente? O diabo. Então que a Bíblia seria um livro demoníaco. Eu sei lá, eu acho que a gente vai achar aquilo que a gente quer achar e se identificar. E aí você vai ter o grupo dos amonitas lá que vão estar vivendo numa comunidade que pra eles faz sentido queimar a menina lá, tacar fogo na menina pra começar uma nova época de bondades trazidas pelo Lord Morningstar, o grande Lucifer. Cada ó com a sua brisa. Beleza? Deixa o like, deslike, se inscreve no canal, vem participar aqui, indica o vídeo pra outras pessoas e a gente se vê em outro vídeo de Terra, firma, society!